haha olha o tamanzinho o chapéuzinho do outro ora amo eu só o Bruno Cesar, tamanzinho Boa, mano, o Bruno César é bom, hein, no bagulho, hein. Vê, Maria. Agora eu quero ver se o Bruno César é bom. Ó, o Bruno César sabe o macete, mano, de passar. Olha lá, o Hunter já está na próxima fase. O Bruno já está manchando já, hein. Agora eu quero ver se o Bruno César é bom. Bia, você passou, cabeçuda. Ó, o Hunter também passando, hein. O Hunter também passando, hein. Ó, o Hunter, mano. Quase o Hunter passou, velho. Vamos ver quem que vai ganhar, hein, Gabriel, beleza? Ó, assiste o meu vídeo, ó, deixa like e comenta e assiste o meu vídeo inteiro. Dois minutos, hein. Araão em primeiro aqui. Em segundo, esse aqui que eu não sei quem é. E em terceiro... Deixa eu ver quem é o terceiro aqui. A Bia. E em terceiro... E em terceiro... E aí... E aí... E aí... Galera que vai chegando, não esquece o like, que vai ter dois sorteios de 5 Obuxos pra quem não ganhou nada e pra quem nem participou, hein. É daqui a pouco. E aí, Felipão, Felipiblox, ó. Vê meu vídeo aí, ó, galerinha que não chegou, ó. O Gabi... O Gabriel aí, ó. Gabi, Henrique, ó. O Felipe, ó. Vê o vídeo, deixa like e comenta. Vale Robux também. Oi, Kiko, eu tô no seu grupo quatro dias ou três. Que bom, hein, Mili. Ó, vê meu vídeo lá, hein, Mili, ó. Vê meu vídeo. Kiko, eu sou o Corinthians até morrer. Aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians. Vai, Corinthians! Galera, ó. Tô dando coraçãozinho, hein. Ai, eu lembro que era a primeira vez que eu vim aqui nesse treco. E eu, eu, o cara tá fazendo uma coisa, né. Em primeiro lugar, Araão aí, ó. Araão em primeiro lugar. Gato no rapel em segundo. Gato no rapel em segundo. E Bia em terceiro, hein. Pera aí. 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 Filha da pede. Filha da pede. Filha da pede. Vamo lá, hein. Vamo lá, hein. Em terceiro lugar. Beleza, galera. Pronto. Saiu os três ganhadores, hein. Vamo lá. Ah, em primeiro lugar. Ganhando dez O-Books. Já o... Já o... Zemir. XD. Eu acho que é assim. Araão aí, ó. Ganhando dez O-Books. Parabéns. Em segundo lugar. representando as mulheres. Levaram medalha de prata. Gil. Já peguei, já. Ganhando sete O-Books. Parabéns. E... E quinta lugar. Representando também as mulheres. Bianca. Bia Lulu aí, ó. Bianca Lulu. Ganhando cinco O-Books. Vamo pro sorteio, galera. Vamo pro sorteio agora. Terão dois sorteios de cinco O-Books.